Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma build do Season 4 do Smite. Dessa vez faremos a build do Toth. Bom, pra começar vamos dar uma passada pelas habilidades do Deus. Bom, a passiva dele, Julgamento da Morte. Toth escreve o nome de seus inimigos derrotados em seu livro, anotando as suas fraquezas. E ao escrever 30 nomes, ele ganha um estoque de mais 4 de penetração mágica. Eliminar um Deus completa o estoque atual. Ele habilita um novo estoque a cada 4 níveis, até um máximo de 5 estoques no nível 17. Bom, então ele pode ter no máximo 20 de penetração mágica. E cada estoque ele completa com 30 eliminações. Você pode ficar eliminando os minions pra tentar também completar o seu estoque. Bom, algumas pessoas acham que o Toth é um Deus para ataques básicos. Até porque ele tem penetração e tudo mais. Eu não penso dessa forma. Então vamos analisar a primeira skill dele. Toth conjura 3 hieroglifos à sua volta, ignorando a penalidade de movimento dos ataques básicos. Seus próximos 3 ataques básicos causam dano de habilidade. Percebem a sacada? Ele está usando um ataque base. Mas, o dano causado será dano de habilidade. Se esses ataques atravessar o glifo da dor, o alcance é aumentado em 30. Para cada disparo, ele dá 115 mais 25% do poder mágico e são conjurados 3 glifos. Punição evasiva. Toth dá uma investida para a direção que estiver se movendo. Após a investida, por 5 segundos, o próximo ataque básico de Toth conjura um projeto que atordoa e causa dano de habilidade. Se qualquer um desses ataques passarem pelo glifo da dor, tanto a investida quanto o alcance do projétil são aumentados em 30. Que você também vai dar um dano de 230 mais 60% do seu poder mágico e dá um atordoamento de 1 segundo. Glifo da dor. De seu livro, Toth conjura um hieroglifo em sua frente. Habilidades projetos de Toth que passarem pelo glifo causarão dano aumentado. E o alcance é aumentado em 30. Ataques básicos projetos de Toth e aliados recebem um bônus reduzido. Percebem? Então, você vai ter bônus no seu ataque básico? Vai, mas ele é menor do que uma habilidade. Lembrando que as duas primeiras skills transformam o ataque básico em habilidade. Por isso, a sacada de não usar o Toth como um charge ataque básico. E se ainda assim você achar que precisa usar o ataque básico, então usar cadência e tudo mais. Temos aqui a ult pra vocês. A 680 de dano mais 120 do seu poder mágico. Ela bate muito. Bom, então o que a gente usaria aí pro Toth? Primeiramente, faixa do feiticeiro, sapatos de foco, pingente de cronos, livro de Toth. Se você quiser, for louco aí, se quiser ataque básico, põe garra demoníaca e anel de Teuquines. Eu não vou fazer isso. Mas, se você quiser aquele seu poder mágico absurdo, coloque então cajado de Toth e livro dos mortos. Você pode ainda escolher aqui no lugar do livro dos mortos. Você pode optar por colocar o cefador de almas também, porque tá 300 de manda. Ele vai combar com o seu livro de Toth. Faz sentido também. Vamos ver um pouco aí desse dano todo que Toth vai dar com essa build. Toth. 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 Cajaro de Toth e Livro dos Mortos. Só que, sem estocar nada, a gente já tá com 669 de dano. É muito dano. De poder mágico, desculpa. Então é só, vamos fazer essa nossa combinação. O seu dia de julgamento é 9. Muito dano, né? Agora você vai morrer! Tente para estocar! Para dar 20 de penetração mágica. A faixa do Feiticeiro e o Livro de Toth. Antes, vamos mostrar o que... Deu 800, né? 832. E eu carreguei um pouquinho. Vou só matar esse rato. Vamos esperar. A nossa... Então, 832. A gente ganhou um pouquinho de poder mágico e um pouquinho de penetração. Então, 4 de penetração, mais o poder mágico que tem ali. Então, deveria bater aí algo em torno de... 860 no máximo, certo? Estourando, ó. Esperar aqui o cooldown. E aí, a gente vai ver quanto que vai bater agora. A gente esperar carregar toda a skill da ult do Toth. A capacidade de dar hit-kill nesse raio. Nossa, 1500. E aí, não é diferente? É muito diferente. Ó, vamos jogar aqui, ó. É rápido, é fácil de funcionar, né? E aí, o que vai bater? Amém E os três linhas de 267 Você está escondido no Inno! Renda o glúteo! Imortal! Climbe, mantenha o glúteo! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Você tem dano em Inovigame! Agora você morre! Vem! Você tem dano em Inovigame! Eu tenho dano em Inovigame! E esse combo dele... Seu dia de julgamento é agora! Claro, né? Tem que tomar um certo cuidado, porque... Por exemplo... Soltou esse skill, foi lá... Vamos pegar um Inovigame! Não tem Inovigame! Não tem Inovigame! O escape é esse próprio aqui! Então você tem que tomar um pouco de cuidado! Você pode fazer também algumas outras coisas... Como por exemplo... Vou soltar lá na frente... Agora você morre! Você dá uma rede pra lá... Aqui ó... Soltei antes, deu só 300 e pouco! Eu esperei carregar... Aí a ult bate bem pouquinho... Essa ult aqui... Se você esperar bastante... Ela vai soltar... Muito dano! Aí é aquele negócio, né? Você vai ter que... Torcer pra alguém ficar moscando na sua frente... Enquanto tu tá carregando a ult! Bom galera... É isso aí! É isso que a gente tem que falar sobre o TOT! Valeu! E... Até a próxima!